Muito bem, rapaziada, 20 minutos de momentos engraçados da NBA, vídeo aqui do King Switch, bora aqui reagir, lembrando que os links do vídeo completo e do canal do King Switch estarão aí na descrição pra quem quiser acompanhar, fechou? Vambora! Ah, é, que tinha promoção, né, errasse lance livre e ganhava frango frito de graça, aí o Boban, pô, o Boban é muito pica, o Boban errou de proposta pra galera, pô, a galera foi a loucura, franguinho frito, pô, de graça, tá maluco? Nossa, isso, 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 isso só foi, nossa cara, que coisa ridícula mano, meu Deus do céu, James Harden foi contestar o Kawai, que porra foi essa? Não, isso é surreal, esse lance aqui, cara, Ilustra o que foi Jordan Poo nessa última temporada, ó, isso foi o Jordan Poo, ó, olha a vontade de jogar, pô, luca, aí é foda, pô, que isso, pô, na cara não, Lebron, na cara não, Baita arremesso, menino Westbrook, baita arremesso, vai jogar em Denver agora, hein? Agora que eu fui ver, ó o placar e eles fazendo graça, haha, esse é Jordan Poo e Caio Kuzma, Pô, Lavine, acontece, 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 acontece com, até com os melhores dunkers, acontece, 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 pô, tava num dia difícil, né? Eu já peguei na Olimpíada, eu não tenho minhas leis, eu não tenho minhas leis, acontece, pô, me dê um pouquinho de semanas. O Zobol tá voltando, hein? Olha o Caio Kuzma de novo. Pô! Tá vendo, vai tentar fazer o que não costuma fazer muito, ó, foi tentar dancar aí, ó, se tivesse ido pra bandeja, não tinha acontecido isso, Não tinha acontecido isso, ó, lá, ó, o jogo tava pegado, graças a Deus também, hein? Muito Washington Wizards, hein? Meu Deus! Não tenta fazer isso, cara. A menos que você seja o Curry, não tente fazer isso, porque não vai dar certo. E o que o Porzingis rindo dele, ó. Olha o Porzingis aqui, ó. Cascando o bico. Lillard, a step-back 3, e ele é fouled por J.R. Smith, no 3-point-a-temp. Lillard, a final, no 21, J.R. Smith. Picks up his first, but we've seen this more than any time. Cara, o Jerry Smith tá, foi marchi. Leonard, por 3. Beverly, kicks it out. They've gotten a number of second shots, though. George, way off, it's the side of the backboard. Que fase! Uh, McDaniels. A lot of people were curious about it. We'll see if that's how it goes in a regular season. There's Nas Reed knocking down the 3. Isso é loucura, cara. Isso é o Russell Ashbrook no Lakers, ó. E o LeBron olhando. LeBron olhando pros caras. Tipo, o que esses caras tão fazendo? Ó. Cara, que isso. É o que? Ele pega a cerveja? Haha, muito foda. Haha. Playoff tá. Playoff aí, viu? Tranquilidade do velho. Pum. Ah, cara. Eu acho que eu lembro desse lance. Eu acho que eu lembro desse lance. Aí eu critico o Josh Gideon. Eu sou hater do cara, né? Pô, aí é complicado. O errado é eu. O pé. Eu tenho que ver esse aqui de novo. Donovan, eu acho, é... Pô, mané. Esprevenidaço. Não tem como esperar uma coisa dessa. Nossa, mas foi cheio, doidão. Isso é o que o Joe está rindo sobre. Que isso? A necessidade de velocidade. E o que é isso? Oh, ele perdeu o descanso. Pô, cara. O Russell Ashbrook, ele é... É o carisma em pessoa. A carinha dele. Pô, eu amo esse cara, não tem como. O que é isso, Tony Parker? E Tony Parker, ele perdeu? Tony Parker? Até tu? O James Caper has not seen that before na NBA. Deu um bug no Tony Parker. Agora, D3, de Lillard e Ngo. O bogey caiu e caiu e caiu e caiu e caiu. E ele está rindo sobre isso, também. É o que o Hot 3 sabe que ele é. Pô, na cabecinha, moleque. Que mira. Que mira do calvo. E então, Markel Fultz. On the floor. And they rise at Wells Fargo Center. Have presence of mind to stop. Find an open guard. Fultz. The air ball is taken. By Torrey Craig. Pô, isso não é engraçado. É só, pô. Só triste, pô. O Markel Fultz, ele voltou todo zoado de lesão. Quando ele voltou para o Sixers. Quando ele, assim, nem como voltou, né? Quando ele meio que estreou até pelo Sixers. Porque ele... Isso aqui foi o quê? Foi a estreia dele porque ele já chegou machucado, né? Pô, não é engraçado. Ele voltou bugado, pô. Ó o arremesso dele. Ó, todo bugado. Ele voltou bugado. Não é engraçado isso aqui. Não é engraçado, King Switch. Porra. É o que eu disse. Acontece com os melhores. É o Ben Simmons, né? O Magui. O Magui foi cobrar o fundo bola do Suns. O Magui também é resenha demais, cara. O Magui também é resenha demais. O Magui também é resenha demais. O Magui também é resenha demais. É ruim, cara. Nossa. E o cara pegou no rebote. Ele está lá, mostrando o Leite Howard. Ele pegou o bloco. E esse é o problema. E ele encarando ainda. Ele pega o bala e pega o dedo. Pô, esse cartaz é surreal, mano. Pô, saudade do Les Stevenson. O Obtop sempre tenta meter essa, né? O Obtop sempre tenta meter essa, né? O Obtop. Cara, quem lembra do KCP no Washington Wizards, né, velho? Quem lembra disso? Ah, isso é... Volta na cara dele, o Josh Hart. Resenha demais também, o Josh Hart. Olha o homem, olha o homem. Mano, olha aqui, velho. Tipo assim, o Dylan Brooks, ele nem olha pro Ben Simmons aqui no perímetro. Olha isso, velho. Tipo assim, a galera... Ninguém se preocupa com ele aqui no perímetro. Isso é muito louco, né? Mano, ninguém olha pra ele. Ninguém se preocupa com o Ben Simmons. Bom arremesso, hein? Bom arremesso. Ah, pô, o juizão. Não, o juizão... O que o juizão tá fazendo aí, cara? E você vai passar o guarda do 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 guarda. Isso é a melhor defesa que eu vi por um guarda do guarda do guarda. Isso é desacaragem. Isso é infelizante, quando o bala atira o guarda do guarda, ele não está fora da bala. Ele está no... Nossa, faltando um minuto pra acabar, mano. Ele deu bola pro Memphis. Que isso, cara. Essa é a arbitragem da NBA. Ah, bateu a mão dele, bateu no aro. Nossa, que isso. Que isso, Lebron. Nossa, falta de respeito, hein? Falta de respeito, hein, Lauri e Mark? Pô, dá na cabecinha. Bom passe, Paul George. Bom passe, Paul George. Bela bola. Bela bola. Olha o Tyron. Ó. Eita bola. Escorregou da mão, né? Nossa. Quer inventar? Quer inventar? Aí, ó. Nossa, isso é ridículo, cara. Olha o PJ Tucker. O Eric Gordon revoltado. Olha o Eric Gordon. Revoltado. Não, o PJ Tucker ficou maluco ali. O PJ Tucker ficou maluco ali. O velho enlouquecido. Que isso, Lebron? Que isso? Que isso? Pô, o Lebron ensandecido, cara. Lebron maconheiro? Que isso, doidão? Que isso, cara? Pô, louco. Pô, louco. Botou pra jogo? Pô, o cara tirar o short não é uma técnica? Isso não é técnica? O cara tirar o short no meio do jogo? Que aí? Não existe, tem critérios. Critério não existe. Nossa, cara. É o que? O Jerry Smith trocando ideia com os caras? Ele foi cumprimentar o cara, mano. No meio do jogo. Jerry Smith tá muito louco. Jerry Smith, ele vive no mundo dele, mano. Bizarro. Essa série foi muito da hora. Ria agora, né, Drake? Ria nessa época. Quero ver, ria agora. Quero ver, ria agora o Drake. Já foi a época que o Drake era feliz. Já foi a época. 3-point lead. Draymond, again, down the depth. To lay it up. The fouls. Porzingis was beaten again. I think Draymond thought it went in. I think we went in. Second quarter. Pass stolen by Drummond. 2-0. Pô, na cabeça dele, foi muito foda. Na cabeça dele, foi muito foda. Agora, de novo, tem mais de meia de uma temporada para eles se tornarem. Boa! Joking Noah! Cara, que lance livre é esse? Nossa, cara. Mas era monstruoso na defesa. Ele compensava, ele compensava. Cara, olha isso, mano. É igual o Ben Simmons, ó. Ninguém se preocupa, cara. Ninguém. 5 deles, nos últimos 9. Llewell, por exemplo, ganhou um par de aquelas. Montrez Harold, o último que ganha o 6-mails do ano. Agora, Westbrook, com a uniforme Clippers. E ele está facilitando. Cara, todo mundo deixa ele totalmente livre, mano. Draymond Green, jogando no meio da linha. Lembre-se, não há 3 segundos. É complicado, cara. É complicado. Nossa senhora, segura o véio. Segura o véio, pelo amor de Deus. Ah, cofau. Ah, cofau. Nossa, olha a festa, mano. Cara, o Marcos e o Smart subiram na parada. Pô, cara, muito foda. Valeu? Não entendi. Aí é duro, véio. Washington Wizards de novo, cara. Se puxar no VAR, a gente vai ver que o Wizards foi a presença mais frequente do vídeo. Ah, pecado. Ah, isso é da hora, né? Isso é da hora, isso é da hora. Vamos lá, dê-me o pão. Vamos lá, dê-me o pão. Temos que jogar. Passa de novo, passa de novo. Pô, o Lebron é resenhaço. Tudo limpo, Curly. Nossa, era o overtime, cara. Outs, Curly. Pra que foi tentar a Dunk, Curly? E eles não falarem, e os Rockets vão ganhar o overtime win. Nossa. Nossa, na cara. Pra que, cara? Tá vendo? Por isso que o Curly não dunca. Tem trauma disso. Salvou ainda jogado o Taita. Taita ainda salvou a jogada. Nossa, ele perdeu o controle da bola. Tromba na massa. Nossa, que isso. O Daryl Fox montou cavalinho. Aita, arremesso o Ashbrook. O Ashbrook também. Presença recorrente aqui no vídeo, hein? Achei que apareceu o Ashbrook de novo. O Ashbrook não sente falta o Lance Stevenson, né, mano? Tá morto por dentro também, cara. Saudades eternas, Lance Stevenson. Volta pra NBA, Lance. O Dremont Green. Paul Wingate. A John Honda, incrédulo. Nossa Senhora. Ainda acertou ainda. Nossa, que porrada. E a guitarrinha, e a guitarrinha, e a guitarrinha. Eu lembro. Estava assistindo a este jogo. Pum, 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 pum. Oh, Curry. Companheiros de equipe, hein? Companheiros de equipe agora. Cara, isso é absurdo, mano. Isso é absurdo. A arbitragem não ter dado cesta aí. Cara, a bola passou, tá ligado? Mas ela deu a volta. E não deram a cesta. O Lebron tava só um pouco livre aqui, né? Tava só um pouco livre. Precisando de três pontos pra empatar. É a tal da tomada de decisão, né? O Lebron tava só um pouco livre aqui, né? Rebão, Harden. O Carmelo também tava totalmente livre, cara. Que é o Diângelo. É o Diângelo. O que é isso, cara? A coletânea do Russell Ashbrook nesse vídeo. É um exposed. É um exposed. Nossa, a galera sacaneando o Ashbrook. Pô, brincadeira, hein? Brincadeira.